E aí galera, começando mais um vídeo aqui no canal Espero que vocês estejam todos bem E é o seguinte pessoal Essa vaca aqui, acabou de parir pessoal Aqui é um bezerrinho Isso aqui é de pai gente Ela já está aqui lambendo o bezerro Que é normal Beleza, assim que pare ela vai fazer a limpeza Vai limpar ele Ela é a mesma limpa Acabou de nascer mesmo gente Eu não mostrei assim o passo Tudo que eu não quis Aí também quando eu subi para cá e pegava o celular Ela já estava parindo Aí não deu tempo também Mas assim mesmo eu ia mostrar Eu só vou me aproximar agora Pessoal que ela acabou de parir E pode ficar com ciúme Querer pegar a pessoa Isso aí é o parto dela ainda Daqui a pouco sai Está rodeando aqui para ver se fica melhor Está mostrando Tem que ter cuidado É que ela pode estar ciumenta Uma cria É que ela é muito massa Como é que é Essa nuvem Assim que nasce Sem nascida Toda sujinha Depois Ela começa a andar já Olha que benção Mas Uma cria aqui no site Teve três Agora há pouco Não sei se estão acompanhando no canal E teve essa agora A quarta Essa vaca é de pai Como eu falei Vai estar ali no curralho Está tirando o leite da última vaca Para poder Eu estar levando o leite Lá para o ponto de venda Estou levando na moto Aqui no verão As estradas Dá para levar de boa E o caipinho já está ali tirado Para estar cortando Para as vacas Está tudo adiantado já Daqui a pouco A gente vai buscar a palma Carregar Lá no outro sítio Olha para a sua cabecinha desbiseira Estou despertinho já Isso aí é saudável Daqui o que Uma horinha já está andando Eu acho Que é rápido Maravilha Não é pessoal A benção de Deus Está aqui a redor Aqui é o pai Só de boa Sinalzinho branco Não é até cheiro Essa vaca aqui Era que estava mojada Quando o Willer Viu fazer o vídeo Aqui Ele perguntou A pai Estava mojada Agora já pariu A mojada Não é para você Quando está perto De parir Teu filhote Olha Quer se levantar já Está vendo gente Está querendo colocar A força para levantar Não dejeito demais Porque ela faz a limpeza Deixa ele limpinho Não é meia hora não Está achando um pouquinho Para que ela achasse ruim Está colocando um pouquinho De força para levantar Ela está com ciúme daquela Da ponta branca Ali E o dia hoje Até aqui Até agora Está assim Nublado Nublado mesmo É tão bom Quando está assim Que não tem sol Para estar Judiando da pessoa É bom fazer você ver Assim Ficar sombrio Tirando o leite Aí pai Acabando já Aqui é o branquinho Pessoal Vou mostrar Vou mostrar no canal Também Estão para cima da mãe Aquela ali já é outra Que está na amarrada Que é da vaca azul Que vai ter o leite Agora Bizer Já quer botar a força Para se levantar O que nasceu agora Está com 10 minutos Não que nasceu Já quer Tem que correr É É É Daqui a pouco Volto com o vídeo Para vocês Tá gente Aí Pensando Para relaxar Essa vaca Para poder Ajeitar Aquele pauzinho Que está ali Na cabeça dela Que ele colocou Porque ele é uma das A que fica Falsando muita cerca Né pai Aqui É Aí você só coloca Para estar evitando Né Deve estar falsando Isso evita mais Aham Pronto Aí pai Você sabe A quem é enjoadinha Ela tem que tratar Mais com segurança Né Senão Ela rebota Para engolir o cabra Aí está Meio folgado Esse pauzinho Do cabrinho dela E tem Para dar uma Ajeitada Fica mais Arrochado Consigo alisar Já Minha roxuzinha Para amarrar De novo Você pode ir na cabeça Interrompe Sabe gente Está passando A cabeça Na cerca Vocês Vem aí Um dia Desse Né Para agitando Ali Aquela cerca Do capim E ela Já amoleceu Um bocado De aranha A mulher Se quebra Entrou Um dia Desse Lá dentro A caminha Bandida Quem é ladrão É ela A caminha Bandida Velha Tem bezerrinho ali Bom mano Pronto Ó a caminha Enjoada Desse Jeite Isso Pronto Tem que ir devagar Se não Ela machuca A ponta Deve pegar Na mão Do cabra No rosto Dá errado Tá levando o leite Agora A gente Aí gente Já cheguei aqui De volta Já Tô aqui na cancela Pra entrar Do terreno De casa Só o bujão Seco Aqui Já fui levar O leite Lá Galera Lembra Já tá cortando O capim Ali O capim Tá muito novo Aí tá cortando Um facão Mesmo Lá no coxo Né E já vou Tá chegando Lá Agora Já encortei A nave Aqui Acabei de chegar Já de lá Agora Tá cortando o capim Aqui no coxo Junto com o pai Ajudar o pai Aqui No instante Corta o juiz Que ele já cortou Tanto que tem na carroça Agora a gente Tá fornecendo Menos capim Porque Ali pessoal Tem muito novo Agora Não tá No tamanho certo Aí tem que Aliviando mais Na ração Né Pé Só o capim Mais Pra não faltar Né Aham Vou Faltar aí E o bezerro A gente tá aqui Ó Tá Só que tem Muito limpinho Já Já ajeitou Você levantou Não ainda Bem Ele quase Levanta Neste ano Tá com a garupa levantada E levar o leite Ah é Pega um pouco Que ela tá andando Aí Da cor da vaca Preitinho Esse é Fêmeo é macho Pessoal Tá aqui cortando o capim Beleza Que nem faz assim Ó Na faca E até pouco Voltei com o vídeo Pra vocês Pessoal É o seguinte Ó O boi já tá aqui Pertinho Todo bambu Já A mãe já veio Comer aqui Passando o coxo Capim Ó Essa levantou Olha aí Procurando Onde tá Procurando Uma marca O que não tá errado Tá tirando daqui Pessoal Porque daqui a pouco As vacas A gente tem aqui É como ele é muito novinho Pode machucar Pisar É uma fêmea Parece É pessoal É fêmea Tem que a gente Avalar pra lá Agora Aí ó Daquele jeito Que manda o figurino Aí Encoxa Já com ração Agora vou tá Indo ali na porteira Tá liberando elas A outra Ficou ali ó Separada no lugar Né A que acabou De parar o inestante Por causa Da bezerrinha Pra sair aqui Não machucar Que é novinho ainda Primeiro é como sempre Essa vermelhinha Que sai A rua Aquela ali sempre Fica Naquela Como separada Aqui no curral Tá bagana Vai tá ali Separando Pra só Vem as outras E aquela A que pariu Ficar lá Separada Quando vem pra aqui Eita Vamos cuidar Das bichinhas Amanheceu o dia Já assim Pessoa cuidando delas E de tudo Que precisa Da gente Dos animais Ou seja Tudo que a gente Cria Precisa da gente Né Pra todo mundo Cuidado Então é isso aí Eu vou deixando Esse vídeo por aqui Espero que vocês Tenham gostado De ver Essa vaca Que pariu Agora E nesse instante Pessoal Quase pegou O momento certo Né E ó como é Que o bezerro tá Vocês viram Que tava todo melado No chão No começo do vídeo A vaca limpando Ela tá aqui andando Já procurando Ali o catima maior Ali Pessoal tá procurando O catima maior E não achou ainda Já coloquei uma palma Aqui cortada Pra ela aqui no chão Né Que ela tá separada Das outras E quando ela tá no coxo Essa aqui Fica comendo separada De boa Essa daqui tá com uma chupeta Pessoal Que se anava de esmame No bico Né Porque já Apartou Já Aí Pessoal Colocando Porque ela ficava A índia Ajudando da vaca Eu comi a palma Aqui também Então é isso aí Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu